Bom dia, eu tô fazendo esse pequeno vídeo aqui pra dar uma olhadinha na rua, na vizinhança, tá? Rua asfaltada, saneamento básico, pra ter uma noção aqui do tamanho do quintal, ó. O quintal é excelente, a casa é sol da manhã, agora são 9 e 18 da manhã, tá? É... as casas são individuais, independentes e não são geminadas. Obra convencional, com laje, varanda na frente, um corredor bem largo de passagem, parada de serviço e pro quintal da parte de trás da casa, que também é um excelente quintal. Uma sala, um design diferenciado, tá? Aproveitando a iluminação natural, como está no projeto, tem janela, janela basculhante, janela principal, um cômodo bom, tá? Em comparação aqui, as casas da categoria, na região. Uma cozinha americana. Ok? Tem um banheiro, banheiro social com iluminação e ventilação natural. Estou no corredor aqui da casa, tá? O quarto do solteiro, a janela fica ali, ó. Um bom quarto. Ok? Aqui, o quarto do casal, tá? Hoje, aí, o projeto aprovado na prefeitura é sem a suíte, mas pode ser feita uma suíte aqui nessa parede, tá? Uma boa suíte. Por quê? O quintal que tem aqui atrás é muito amplo. Dá pra fazer mais um cômodo, tá? Olha, como é que tá o quintal. Você pode reparar aqui, é um bom quintal. Dá pra fazer uma área gourmet muito boa. Tá? No projeto tem uma... Uma área de churrasqueira, né? Mas é um exemplo de que pode se encaixar, ela não vem com a casa. Tá bom? Mas pode ser negociado. A gente vê, dá um jeitinho com a churrasqueira. Aqui, a área de serviço. Igualzinho no projeto. É uma área de serviço boa. Aí vai ter o espaço do tanque, da máquina de lavar direitinho, tá? Parte elétrica. É como você vê, a área de serviço tem acesso aqui lateral. Pode ser independente. Não precisa ser por dentro da casa. E vai até aqui atrás. Aqui atrás, é super viável fazer uma área de churrasqueira, tá? Eu tenho alguns exemplos aqui na pedra, que fica muito bom. E, possivelmente, até uma piscina. E... É isso. Eu fiz esse vídeo pra... Ver como é que tá o andamento da obra. Tá em ritmo acelerado. Já já ficar pronto... Pra entregar as chaves. Financiamento. Pela Caixa Econômica. Banco do Brasil. Itaú. Qualquer outro banco que você for correntista. Tá? E é isso. Tá em ritmo acelerado. Eu vou...